E aí família, tudo verde com vocês? Só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo pra você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aí, gente, no mundo do futebol, tá? Tanto sobre o Palmeiras, quanto outros clubes também europeus, tudo, gente. Então baixem agora mesmo, é o primeiro link aqui da descrição. O aplicativo é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, tá bom? Então é só baixar. Gente, eu nem vou soltar a vinheta hoje, vou direto ao assunto, tá? Eu primeiramente queria pedir pra você se inscrever no canal e deixar muito, mas muito like nesse vídeo e também compartilhar, gente, compartilhar esse vídeo aí. Mande pra um palmeirense que você conhece esse vídeo aqui, tá bom? Foi um dos vídeos que eu mais dei risada fazendo pra trazer pra você, gente, sério. Eu ali procurando informações, gente, eu dei tanta risada, a gente vai dar risada junto nesse vídeo, eu tenho certeza. Eu trouxe pra esse vídeo aqui os perebas que já passaram pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Foram tantos, né? Então é um oferecimento aí do Joguei na CEP, gente. Inclusive eu taquei lá no Twitter perguntando pro pessoal assim, e aí, gente, quem foram os perebas que vocês viram jogar no Palmeiras, gente? E a lista foi grande. Muito, muito, pessoal, é... Colocou tantos nomes, eu não lembrava de alguns, teve uns que eu nem vi jogar. Então eu trouxe aqui pra vocês, espero que vocês deixem muito like, se vocês deixarem muito, muito like, vai ter a parte 2, a parte 3. Eu também quero ver os comentários de vocês aqui. Se bobear dá pra ter pra fazer uma série na Netflix, porque esse pereba, falou pereba, ô Palmeiras que teve pereba depois de 2001, 2002 aí, hein? Meu senhor! Então eu trouxe aqui pra vocês, e fiquem comigo até o final, que é muito importante. Só pros mimizentos de plantão aí, gente, não tenho nada contra os jogadores que eu vou citar aqui, tá nada pessoal, todo mundo tem família, é só uma brincadeira pra gente se descontrair, até porque se está aqui como pereba, é porque com o Palmeiras não deu certo, né? Então eu trouxe aqui pra vocês, pra gente relembrar. Bora lá, gente, eu vou começar com o Rosenbrich. Esse mesmo, gente, Rosenbrich, né? No momento ele tem 40 anos, ele veio pro Palmeiras, gente, em 2005, a pedido do Tite, tá? Ele era conhecido como o mago da bola, gente. Algumas línguas dizem que se ele não tivesse enfiado tanta cachaça no... sabe? Ele tinha jogado muita bola, mas o cara não deixava a cachaça de lado e por isso que ele não deu certo. Ele veio, gente, uma curiosidade aí, ele veio pra ser reserva do Edmundo, é isso mesmo, reserva do Edmundo. Imagina o Edmundo saindo de campo, dando um toquinho, vai lá, Rosenbrich, vai! Gente, isso é só o começo, tá bom? Então esse daí foi um dos perebas que me indicaram pra estar trazendo aqui pra vocês. Vamos pro segundo nome aqui, gente, o Gerley. Quem conhece o Gerley? Ele veio pro Palmeiras, gente, em 2011, é um lateral esquerdo e meio atacante, mas aqui no Palmeiras ele foi utilizado como um lateral esquerdo, gente, após se destacar no Caxias, é. Adivinha quem pediu o Gerley? Gente, esse mesmo, o nosso técnico querido, na segunda passagem, pediu o Gerley, o nosso querido Felipão, gente, ele que pediu a contratação do mesmo e nem queria que ele saísse do Palmeiras, mas não teve jeito, né? O Gerley chegou ao Palmeiras quando o lateral esquerdo, gente, o Gabriel Silva, ele estava indo pra seleção, a base, né, pra base da seleção brasileira, e então ele já chegou e já foi titular no lugar do Gabriel e jogou aí por um período depois, gente. Teve muitos problemas com o empresário dele, né, ele fala assim numa entrevista que eu estava vendo e por isso ele quase desistiu do futebol, voltou novamente, enfim, só sei que aqui no Palmeiras não deu certo e ele se encaixa aqui como um dos perebas que já passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Vocês lembram dele? Deixa aqui no comentário, beleza? É lógico que eu não poderia deixar de destacar esse cara aqui, porque é lógico, a Cássia lembra dele, né, como esquecer do Felipe Menezes, mais conhecido como Sono Menezes, ou até mesmo, gente, Sleep Menezes, né, esse mesmo, ô senhor, que fácil! Bom, o nosso meia querido aí, Felipe Menezes, me lembro muito dele em 2013, gente, quando eu fui assistir um jogo lá no Paquembu, eu olhava o Menezes jogando e falava, senhor, esse daí tá dormindo em campo, ele só não traz a cama e coloca lá e deita, porque não tem como, né? O Felipe Menezes, gente, ele foi pedido pelo Cleina, é o Cleina, a gente já teve o Cleino como treinador do Palmeiras, isso mesmo. Na época, gente, saiu uma reportagem do Olé Brasil, gente, é um site aí de memes, né, e tal, e dizendo que os médicos do Palmeiras tinham descoberto o problema dele, por que que ele não rendia em campo, gente? É porque o Menezes sofria de sonambulismo, gente, é isso daí. Bom, acredito que todo mundo que tenha a minha idade hoje, 26 anos, tenha acompanhado ele, né, que veio pro Palmeiras aí em 2013, jogou até 2014, então vocês devem lembrar muito bem dessa figura, que com certeza não poderia deixar de falar aqui dos Perebas, né? Esse nome que eu vou trazer aqui pra vocês, eu juro, eu dei tanta risada, porque em 2001, gente, eu era novinha, tá? É o Ricardo Boiadeiro, em 2001 eu tinha 6 pra 7 anos, né? O Ricardo Boiadeiro aí, que foi contratado pelo Palmeiras, ele jogou 2 jogos, e o que surpreende, até algo inusitado, que eu, nossa, gente, eu dei muita risada, eu sou do interior, gosto de rodeio tudo, mas o que foi mais engraçado é que, quando ele pisou na academia pela primeira vez, tá, teve a acontecer um choque, por quê? Porque ele tava de calça jeans justa, cinto de cowboy, camisa xadrez, e chapéu de boiadeiro. Gente, o técnico na época era o Celso Rotti, tá, ele não havia pedido a contratação desse jogador, mas os oleiros do Palmeiras estavam desesperados, porque a gente não tinha mais atacante, tavam todos machucados, e por isso que foram atrás do, do Ricardo Boiadeiro, porque nós tínhamos na época o Tuta, o Fábio Júnior, e o Donizete Pantera, então todos esses machucados, e aí no desespero, acabaram contratando o Ricardo Boiadeiro, que jogou dois jogos, porque logo depois, veio o Luxemburgo pro Palmeiras, e aí que eu achei mais engraçado ainda, gente, que o Luxemburgo foi contratado, ele jogou um jogo apenas com o Luxemburgo, e ele falou, e ele conta, né, eu vendo a entrevista dele, ele conta que o Luxemburgo não foi com a cara dele, que eles discutiram aí nos bastidores, por causa do chapéu que ele usava, o Luxemburgo não queria que ele usasse aquele chapéu, e ele não deixava o chapéu, então, por conta disso, não tinha mais clima pra ele no Palmeiras, e logo ele acabou saindo. Espero que vocês tenham gostado, se divertido comigo aí, com esse jogador. Deixa o comentário se você lembra dele, e viu ele jogando no Palmeiras. Gente, o próximo nome que eu vou trazer aqui pra vocês, vocês passaram tanta raiva com ele quanto eu, é o nosso querido volante Wesley. Quem que lembra do Wesley, levanta a mão. Meu Deus, gente, quem que contribuiu com o Wesley pra vaquinha, levanta a mão. Ai, eu já não contribuí. Eu quero que você comente aqui, se você foi responsável pela vinda do Wesley, se na época você ajudou nessa vaquinha, gente, que fizeram pra trazer esse jogador, inclusive, né, a Socialite Val Marchiori, gente, ela ajudou com 25 mil reais, se eu fosse, ela entrava na justiça e pedia esse dinheiro de volta, porque, senhor... Mas essa vaquinha acabou que nem dando muito certo, gente, e o Palmeiras precisou realmente de investidores, tá? O Wesley chegou com uma expectativa grandérrima aqui no Palmeiras, né, só que logo depois ele, logo depois da vinda dele, ele sofreu uma lesão no joelho direito, e ficou quase sete meses fora. E aí, quando voltou, não agradou a torcida do Palmeiras. Ele fez um bom começo de temporada no Palmeiras, no ano do centenário, gente, mas depois, lá por meio, ele foi caindo de produção, não teve jeito, teve que dispensar, ele teve passagem pelo São Paulo, pelo Sport, pela América Mineiro, pelo Criciúma, e foi parar no Havaí, gente, é aí, ó, onde o Wesley foi parar. Então, você aí, torcedor, que ajudou na vaquinha do Wesley, tem responsabilidade por eu estar aqui falando que ele é uma pereba, que ele foi uma das perebas que jogou no Palmeiras. É engraçado, né, porque o Wesley se deu muito bem no Santos, então é, foi muito hilário isso, é algo, é, será que pode ser o que vai acontecer um dia com o Lucas Lima? Parei por aqui. O próximo nome que eu vou trazer aqui pra você, gente, é o Darinta, tá? Eu não conheço, é, foi um zagueiro do Palmeiras aí em 81, e inclusive, gente, ele foi eleito como um dos piores zagueiros que já passou pela Sociedade Esportiva Palmeiras, é, os torcedores elegeram ele como um dos piores, né? Palmeiras naquela época também passou por uma fila grande, né, o último Palmeiras tinha ganhado o Paulista em 76, depois o Palmeiras veio ganhar um título só em 93, então o Palmeiras passou por essa fila. Quem viveu o jejum daquela época não esqueceu dele, até porque o Palmeiras estava ali se desfazendo da segunda academia, e aí, né, tiveram que ver alguns jogadores no nível aí desse que eu acabei de citar. Então se você lembra desse jogador, e você viveu essa época, deixa aqui nos comentários também, belezinha? Bora pro próximo jogador, gente, que é o Max Pardalzinho, gente. Foi muito pedido pela torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras ama o Max Pardalzinho, gente. Ele jogou no Palmeiras em 2011. Ele foi indicado pelo nosso querido também Felipão. Aí, Felipão, não tem como que aí você também não se ajuda, né? Como que a gente vai te defender? Olha o jogador que você indicou pra defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. Dos mesmos criadores de Gerle, né, senhor Felipão? Que você pediu também. Inclusive, veio um pacotão nessa época, gente. É um pacotão que tinha Cicinho, Thiago Heleno, João Vitor, e o atacante Adriano Michael Jackson. Lembro desses, porque em 2011 eu acompanhava o Palmeiras muito bem. Passei muita raiva com esse senhor Max Pardalzinho. Gente, ele fez sete jogos pelo Palmeiras, tá? E ele tem um gol, gente. Então, ele fez sete jogos e ele tem um gol. Em julho, ele já foi transferido por empréstimo. Ele veio pro Palmeiras em 2011 no comecinho e logo em julho já foi transferido. Teve uma curta passagem pelo Palmeiras e depois ele voou do Palmeiras. Entendedores entenderão. Enfim, gente, bora ir pro próximo Pereba do Palmeiras. Amaral. Mas não é o Amaral que você tá pensando, não, gente. É o Amaral volante que jogou no Palmeiras de 2014 a 2015, gente. Ele foi campeão com o Palmeiras em 2015 da Copa do Brasil, gente. É o Amaral muito criticado, gente. Nessa época eu ia bastante pro estádio. Eu lembro dele. Toda vez que eu ia pro estádio, pessoal, meu Deus, como que o Palmeiras tem coragem de ter contratado esse jogador? E o pessoal ficava doido com ele. Cornetava pra caramba, tá? Vocês devem lembrar, isso daí é inesquecível, né? Do gol que ele fez contra... Ai, que vontade de esganar. Eu não estava nesse jogo, mas o gol que ele fez contra Palmeiras e Corinthians 3x3. Não, é muito engraçado. Ele era muito estrambelhado, gente. Mas foi uma curta passagem também porque ele veio em dezembro, ele veio em dezembro de 2014. Então ele foi o primeiro reforço do Palmeiras aí pra temporada de 2015. E aí deu no que deu. Logo depois ele foi embora também. Não deu certo aqui no Palmeiras. Gente, o outro nome, o penúltimo, tá? Porque já tá acabando. Calma, gente. É muitos perebas. Eu tenho certeza que eu vou ter que fazer a parte 2, a parte 3, a 4. Vou conversar com a Netflix pra gente fazer uma série, fazer um documentário, algo do tipo. Enfim, gente. O outro é o Leandro Amaro. Quem aí lembra do Leandro Amaro? Gente, o zagueiro Leandro Amaro também inesquecível, tá? Ele estava no Palmeiras em 2010, gente. Ele foi cedido ao Palmeiras por empréstimo até o final do ano, tá? Com opção de compra. Ele era jogador do Cruzeiro. Só que em agosto de 2010, o Cruzeiro contratou o zagueiro o Léo do Palmeiras em troca do passe definitivo do Leandro Amaro, gente. E o Palmeiras teve que dar mais um milhão ainda pelo Leandro Amaro. KKKKKKKK. Foi campeão com o Palmeiras em 2012, gente. Junto com os outros perebas, né? Mais um KKKKKK. Gente, que fase. É sério, eu estou dando risada. Mas você para para pensar. A fase que a gente já viveu com esses jogadores é ter que rir, porque chorar não adianta. Chorar a gente já chorou quando a gente caiu para a Série B pela segunda vez, né? Ainda bem que não foi pela terceira. E ele ajudou. Ele foi muito questionado porque ele ajudou o Palmeiras a cair para a Série B. Então, logo depois, ele também vazou. Não continuou aqui no Palmeiras. E tem gente que não aguenta nem ouvir falar o nome dele. Aliás, quando eu digo que ele foi campeão com o Palmeiras, foi um título muito improvável, né, gente? Ninguém esperava que o Palmeiras iria ganhar naquele ano a Copa do Brasil. Mas, enfim, né? Veio, está ótimo. Não estamos reclamando do título aí, né? Está tudo certo. E, gente, o último que eu não poderia deixar de falar para vocês, o último, mas não menos importante, é o último, é o Carlos Alberto, gente. Conhecido como Betinho. Betinho, o jogador que deu o gol do título para o Palmeiras que eu acabei de citar aí em 2012, gente. Muita gente fala, né, quando eu reclamava do Deverson aqui, falava, mas o Deverson também deu o gol do título do Palmeiras. O Betinho deu o gol do título para o Palmeiras e só, né, ou seja, um Deverson da vida. Quem será que é pior? Betinho ou Deverson? É que o Deverson ficou um pouquinho mais aqui no Palmeiras, né? O Betinho não. O Betinho foi jogo rápido. O Betinho foi contratado pelo Palmeiras, fez o gol do título e foi embora. Ele só veio para o Palmeiras para fazer o gol do título e ir embora. Praticamente todos os times que ele passou, eu estava até fazendo o roteiro e pensando, né, ele fez o... ele fez os gols importantes, ganhou títulos e foi embora. Porque depois do Palmeiras, gente, ele foi para o Bom Esporte, Havaí, Santa Cruz, Paysandu, Cuiabá, independente do Tucuruí, Asa e Confiança, gente. E cada uma dessas equipes que ele passou, gente, ele ficava seis meses, quatro meses, no máximo um ano. Então ele vinha, jogava um pouquinho e vazava. Vinha, jogava um pouquinho e vazava. Eu rachei o bico de ver, de ler a biografia dele, gente. Infelizmente, é isso. Deu o gol do título, mas nada mais, né? Então não podemos engrandecer o Deverson também porque deu o gol do título, porque se for para engrandecer o Deverson, a gente tem que engrandecer também o nosso famoso e querido Betinho. Bom, gente, eu vi muita gente pedindo para mim colocar Carlos Eduardo, Borja, Deverson também acabei de citar aqui. Bom, aí fica a critério de vocês. Vocês acham que o Carlos Eduardo, o Felipe Pires também que teve uma passagem muito curta, mas pediram para mim colocar esses jogadores. Vocês acham que eu deveria colocar também? Eles entram como Perebas do Palmeiras? Eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aqui no comentário se vocês curtiram, se vocês gostaram, se vocês colocariam esses daí também como Pereba do Palmeiras. Gente, muito obrigada por ter ficado até o final, por ter se divertido comigo. Compartilhem muito esse vídeo, ative o sino da notificação porque o YouTube não está entregando todos os vídeos. Estamos com problemas aqui, mas eu não vou deixar de fazer conteúdo para vocês, nem de trazer algo diferente sempre para o canal, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e avante. Tchau, tchau.